Música Tudo que a gente já fez Eu tô querendo Joga tudo em cima e diz Eu tô querendo te beijar O seu beijo me enamorou Tudo que a gente já fez Eu tô querendo o seu corpo Eu tô querendo Jogue seu Vai na verdade Eu tô querendo Eu tô querendo Bebe, bebe.